Os piores animatronics fakes de FNAF. Se inscreve nesse canal, porque senão, o palhaço vai te pegar. Toy Golden Fred foi um dos primeiros boatos que surgiram em FNAF. Segundo uma teoria, se você piscasse quatro vezes numa câmera específica, o Toy Golden Fred ia aparecer. Antes da versão de Halloween ser publicada em FNAF 4, essa versão já circulava na internet afirmando que o Puppet já estava em FNAF 4. Mas me fala aqui embaixo, é fake ou realmente existe?